Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de como vocês vão fazer para rodar o Batman Arkham City, beleza? Vou terminar essa série aqui de Batman, com exceção do Batman Arkham Knight, que eu não consegui jogar ele, ele é muito pesado, eu não consegui praticamente nem entrar no jogo, é um jogo bem bugado para PC, mas eu vou trazer para vocês aqui tanto o Batman Arkham City quanto o Batman Arkham Orange, que vai sair basicamente na sequência, beleza? Vocês sabem que eu não gosto de enrolação, então já vamos direto para o vídeo, vem aqui, botão direito do mouse, configuração de exibição, toda vez é a mesma coisa, por quê? Porque isso aqui é essencial, então existem pessoas que não sabem esse tipo de coisa, então eu estou aqui para justamente descomplicar isso para vocês. Se você tiver 4GB de RAM e quiser rodar esse vídeo, esse jogo, ele roda? Roda! Só que se você colocar aqui a resolução em 1080p, não vai rodar direito, tá? Não vai rodar, é comprovado por mim, o meu PC pelo menos nas minhas configurações, tá? Não sei em outras configurações, mas na minha configuração, realmente tem jogo que eu não conseguia nem abrir se eu deixasse aqui a resolução de tela em 1080, tá? Então deixam aqui em 720 ou a resolução que vocês queiram jogar no jogo, tá? Só lembrem disso. Aqui vem aqui em configurações de elementos gráficos, colocam o jogo de vocês aqui, ó, vocês vão vir aqui em procurar, achem a pasta do jogo de vocês, o executável do jogo de vocês. Quando o jogo de vocês aparecer, vem aqui em opções, auto desempenho e salvar, beleza? Eu não estou fazendo no meu porque no meu não precisa, essa aqui é uma dica a mais para quem aí tem 4GB de RAM, beleza? Vamos fechar aqui e a última dica é ir no nosso querido Riva Turner. Isso aqui você pode cravar o FPS, por exemplo, se o FPS estiver oscilando de 40 e 30, você consegue cravar ele ali a 35, 36, entendeu? Vamos deixar o FPS a princípio a 40, eu não testei ainda direito, vamos ver se vai a 40, vai funcionar legal, beleza? Agora sim, já vamos direto para o jogo para ver se tem mais alguma configuração para fazer, bora! Rapaziada, as configurações do meu é aqui, ó, Batman Launcher, configurações, aqui, aqui que está o pulo do gato, ó, esse Anti-Aliasing aqui, vamos deixar ele desativado, por quê? O Anti-Aliasing vai fazer com que o jogo fique mais bonito, só que quanto mais bonito ele ficar, mais pesado, entendeu? O nível de detalhe, eu não vou deixar, eu vou deixar tudo no baixo, tá? É que a gente está afim de desempenho, beleza? Então deixa tudo no baixo aqui, beleza? É isso aqui, é, não tem mais nada que a gente possa mexer, sincronização vertical, é isso aqui mesmo, vai! Vamos dar um ok aqui, agora sim, vamos entrar no jogo e já vamos direto para a gameplay, bora! Bom, rapaziada, caímos aqui na gameplay, como vocês podem ver, rapaziada, ó, está aí, está dando uma osciladinha, tá? Vamos aqui com a mulher gata, né? Eu esqueci que começa o jogo com a mulher gata, estou no comecinho do jogo. Ó, como vocês podem ver aí, 40 FPS, o que a gente vai fazer aqui? Eu já vi que dá uma oscilada, né? Como vocês podem ver, está dando uma osciladinha legal aqui. Acredito que não mexam, tá? Deixem encravada a 40 FPS de vocês. A gente pode até tentar aumentar, vamos tentar aumentar? Vamos tentar, você é teimoso, né? Vamos lá. Vamos aqui no nosso querido Riva Turner, vamos jogar aqui em 60 frames, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar 60 frames, vamos ver se vai. Beleza, ó, bom, ó, melhora, ele roda aí, ó, nessa parte aqui dá para rodar 60 frames, beleza? Só que, na hora da pancadaria não vai rodar, né? Que é claramente não vai rodar. Vou pular aqui, né? Bom, rapaziada, estamos aqui no listezinho do jogo. O que eu tenho para fazer aqui? Acho que eu tenho que balançar, né? Aí, balança para cá, balança para lá. Beleza. Olha, vocês podem ver que na hora da pancadaria aqui mesmo, dá uma bugada, né? Um louco. Que isso, cara? Caramba, mano. Eu não sou o Batman? Olha, como vocês podem ver aí, ó, um louco, levei uma pancada. Ah, o jogo está oscilando aí, ó, um pouco, não muito. Tem que algemar mesmo, porque o homem é o Batman, né? E aí é complicado. Por enquanto, esse aqui é o comecinho da história, né? O Batman & City, ele foi indicado a Game do Ano, né? Se eu não me engano, ele quase ganhou o Game do Ano. Perdeu para o Skyrim, né? Mas se eu não me engano, ele ficou top 3, mas, ou seja, é um jogaço, né? Então, para vocês aí que tem um PC fraco, vai rodar, tá? Vai rodar muito bem, não vai rodar mal, não. Ó, vocês podem ver, o FPS cai. De uma vez só, né? Como vocês podem ver, ele, ó, está 35. Ele não roda 60 frames cravado, né? Chega a 60 frames nos momentos que não estão na batalha, né? Obviamente, na hora que o paut vai quebrando aqui, vai... Ó, como vocês podem ver ali, dá uma diminuída, né? Mas depois ele volta. Quanto mais elementos aqui, né? Mais... Mais ele vai rodar mal, né? Ah, bati em todo mundo só. Hum, eu tô ogemado. Lá vem o cara... Nossa! Nossa senhora! Bom, eu vou... Quebrei a mão dele. Quebrei a mão dele. Ó, por enquanto aqui é... Eu não sou o Batman ainda, né? Homem de Bruce Wayne aqui. Nossa! Quebrei a mão dele! Nossa! Como ele matou isso? Agora vocês vão ver. É, não é o Batman, mas é o Batman. Ó, como vocês podem ver, rapaziada, dá uma usiladinha no FPS, né? 47, 50 ali. Eu queria poder usar o MFC Afterburner, cara, mas eu não sei por que o MFC Afterburner não funciona no meu PC, tá? Infelizmente o contador de FPS, mas... Eu preciso chegar em um lugar mais alto e contactar com o MFC Afterburner. Vocês podem ver aí, tá rodando tranquilamente, né? O louco, você foi braba mesmo. É, rapaziada, o intuito aqui não é mostrar muita gameplay, né? Isso aqui é só o comecinho do jogo mesmo, só queria mostrar pra vocês que realmente vai rodar. Este foi o vídeo aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal que é muito importante e ative o sininho. É isso aí, valeu e falou, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.